Se fosse possível, quisera fosse possível os corações transformar em qualidade flexível para poderem amar, tornar angústia em prazer, dar sorrisos às crianças, numa manhã a renascer, não haver tristes lembranças, quisera fosse possível fazer da terra um canteiro, um jardim intransponível com aroma verdadeiro, acabar com o sofrimento dos vitimados da guerra, sarando-os com um guento, embelezar toda a terra, alimentar os famintos, libertar os oprimidos, fechar prisões e recintos e não ouvir mais gemidos. E aí 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 E aí